Quem me invadiza o meu mundo fazendo de mim Moribundo trazendo em mim um profundo sofrimento E sem o menor alento, sigo assim Esperando o teu desejo, o milagre profilial Fazendo assim, dessa sofrida jornada Desde os sombrios negreiros do canal Fazendo assim, dessa sofrida jornada Desde os sombrios negreiros do canal E erro, corrompido, nego, minha negra Maquia, racial, negacionismo, existencial Desprovido de esperança em mim, amada E sem crônica, e só de chequeceria Hora de amor e cantora sacra Mas qual alternativa me dá? A ocidente colossal Os meios cantam em validez da moral Total, gel 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 E sem dor Total, gel Total, gel Total, gel Total, gel Atribuindo o seu saco como o meu Culpando-me de minha sem-consciência Restringindo-me a sua vaga vontade Vós sois o ocidente enquanto eu O primitivo